Graças a Deus, cada um ao pedir a Deus que intervenha por ti, procure refletir, reflita sobre tudo que já ouviu, tudo que já aprendeu. Para que você obtenha com verdade, com amor, dentro das mudanças que você precisa fazer para seguir o seu caminho. Nós somos o que somos, por aquilo que nós nos empenhamos em ser. Nossa vida é resultado das nossas atitudes, das nossas escolhas. Nós escolhemos o que iríamos estudar. Escolhemos a profissão que queríamos ter. Escolhemos as pessoas com quem iríamos viver. Nós escolhemos com quem iríamos casar. E muito antes disso, nós escolhemos quem seriam os nossos pais, quem seriam os nossos irmãos. Toda a nossa vida é fruto das nossas escolhas. Mas, às vezes, escolhemos coisas do qual não estamos preparados para ser e, mesmo assim, insistimos. Quando as coisas não vão bem, é preciso refletir sobre nós, nossa capacidade. A questão não é os espíritos quererem ou poderem ajudar. A questão não é Deus querer dar ou não dar. A questão é, nós somos preparados para ser o que queremos ser. Os pais dão tudo aquilo que os filhos pedem. Os pais veem o que o filho pode ter, quando pode ter e se ele sabe cuidar. E o zelo que ele tem pelas coisas. A partir dessas escolhas, nós vamos construindo a nossa vida. Às vezes, adentramos em maus negócios. Às vezes, somos enganados pelos outros. Mas, antes, somos enganados por nós mesmos. Nossa ganância nos engana. Nosso orgulho nos engana. Nossa prepotência nos engana. Às vezes, nós achamos que somos, mas não temos a capacidade do que nós achamos que somos. Na maioria das vezes, nós perdemos para nós mesmos. Só que o nosso orgulho é muito forte. Nós não nos rendemos. Mesmo que as coisas vão dando errado, nós queremos manter, às vezes, uma vida que nós não podemos manter. É preciso usar de sabedoria diante de um planejamento de vida. Aquele que sabe planejar, sabe enfrentar e tem condições de enfrentar melhor os dias difíceis. Aqueles que ouvem as palavras e guardam e as absorvem como ensinamento e praticam no dia a dia. Esses enfrentam os problemas e vão tendo todos os seus atos, os seus planos de contingência aplicados para resolver todos esses problemas. Aqueles que desde o início acompanham, todas as lições trazidas pelos espíritos, conseguiram enfrentar e conseguem superar e conseguem vencer. Porque não esmorecem, oram e vigiam o tempo todo. Quantas vezes nós avisamos a todo mundo, não desperdice seu tempo, não desperdice o dinheiro que você tem. Guarde sempre 10% para o seu futuro. Guarde sempre 10% a posteridade. 10% nunca é seu, é do seu futuro. No futuro, aqueles que assim o fizeram, conseguiram ter os seus proventos para as horas difíceis. Mas aqueles que continuaram gastando 10% a mais do que ganhavam, ficaram tão endividados. E o pior de tudo, vão aumentando as suas dívidas, contraindo préstimos, coisas que não têm a mínima razão ou consciência de como pagar. Nossa vida acaba se enrolando, porque às vezes nós não temos consciência e não temos domínio dos nossos instintos. Quando os espíritos falam, para que cada um faça a reforma íntima, é para que cada um reflita sobre o que aprendeu, o que faz, os seus hábitos. E às vezes é preciso mudar os hábitos, para que a vida consiga se adaptar às situações que hoje vocês enfrentam. Fazer uma magia, fazer o seu trabalho de fé, envolve todo o seu conhecimento espiritual. Não basta tu acender uma vela sem antes fazer a sua prece e sem antes o seu estado de espírito estar aceso. Não adianta tu desfilar palavras, se o sentimento não estiver ali carregado nessas palavras para que elas possam chegar a Deus ou aos espíritos que lutam tanto, tentam tanto ajudar vocês. Mas é preciso ponderar antes de reclamar. Tu nunca coloque a culpa em ninguém. Não coloque culpas na sua mãe, no seu pai. Não coloque culpa nos seus irmãos. Você os escolheu. Você os escolheu, você pediu para reencarnar com eles, para que houvesse uma reconciliação. Não coloque culpa jamais no plano econômico. Desde o início, você é orientado a fazer o seu plano de vida. Os que mais se preparam, os que mais atentos estão, são os que mais rápido conseguem superar as dificuldades do presente. Quando se tem consciência e quando se vai mudando essa consciência nas atitudes do dia a dia, você vai conseguindo vencer as dificuldades que tem. Faça tudo com muito amor, porque você não estará fazendo nada para ninguém senão a você. E se não houver amor nos atos a serem feitos, os resultados não são bons. Se você sai para trabalhar e amaldiçoa o trabalho, a vibração dessa maldição que você lança, faz com que a sua vida não seja boa. Se você não faz com amor, do lugar onde você vai tirar os seus proventos, por menor que seja, os resultados são negativos em função da vibração com que você executa as tarefas. Todas as coisas vão refletindo a sua vibração, o seu trabalho reflete a sua vibração. E quando você acha que ganha pouco demais, presta atenção, você consegue um trabalho melhor? Então agradeça o que tem, mas seja sincero no agradecimento, seja sincero na escolha que você fez. E vá mudando sem reclamações, sem reclamações, sempre visualizando seu futuro. Aqueles que com disciplina vão reformando-se, vão vencendo. Aqueles que passam o tempo culpando família, culpando irmãos, culpando a quem deu trabalho, culpando o governo, culpando todo mundo, não saem de onde estão. Agora é hora de usar o bom senso, diante das circunstâncias que o país se enfrenta. Percebam, por mais que haja ilusão, por mais que o governo minta, falando que as coisas estão melhorando, o desemprego aumenta e mais de um milhão de desempregados a cada mês. E todas as informações que o governo traz, você pode colocar lá que eles não têm dados algum. É apenas suposições. Mentem, mentem, mentem. É preciso que você use o seu bom senso para que você consiga vencer agora esse momento de crise institucional que o Brasil vive. O Brasil não tem crédito porque o Brasil perdeu o seu crédito diante das escolhas do seu povo. O povo escolheu o assistencialismo e esqueceu que o assistencialismo precisava que alguém pagasse a conta. Enquanto tinha dinheiro, era festa, acaba o dinheiro, acaba o emprego e quase sempre acaba a fé. Enquanto tinha dinheiro. Fortaleça-se. Estude bastante. Leia bastante. Melhore o seu desempenho de comunicação. Cuide bem da sua aparência. Cuide bem da sua aparência. Cuide bem do seu ciclo de família. Mantenha a sua família em paz. Tenha tolerância com a família. E se a família briga muito, mais paciência. Porque é uma situação kármica ali encontrada. Nunca amaldiçoe seus familiares. Nunca jogue maldição aos seus filhos, aos seus irmãos, aos seus pais. Jamais. Aproveita para que você consiga aprender a ter paciência. Pois somente, juntos, unidos, é que vocês conseguirão superar esse momento difícil. Aprenda a ter paciência. Aprenda a ser disciplinado. Aprenda a cultuar o amor. As palavras sem amor não refletem vibração alguma. Não culpem ninguém de nada. Aproveite o tempo que você tem. Em vez de reclamar, vá aprender novas profissões, novos caminhos. Mude. Não existe idade para mudar. Deus bendiga. Aprenda a fortaleceu. Aprenda a Finlandia.